o buster aonde tô indo tô subindo tô subindo mano acho que é um pokémon aqui um pokémon toma pokémon filha da puto é que chegou e aí correu o caralho o ganho pelo ganho o ganho tá em mim porra e não vai ele solta todo mundo depois tem que dar mais ali e aí maré que tá querendo sentar e aí ó aquele guerreiro porta esse guerreiro é bom porto esse que irá que ele sente 30 do nadão tá ligado aí 360 do carro velho a gente está matando os caras e aí é Olha o cachorro aí, olha o retorno aí, olha, olha a pera, olha a pera. Ixi, olha a drava aqui, olha a drava aqui, nossa filha, minha amiga Gabs, vem cá, ixi, barulho. Oxi, a Gabs querendo graça. O que vocês estão gemendo no microfone aí, porra? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Achei o Pairigo aqui velho, meti a pokebola. Aí, pokémons que quiserem ir pra DHM, tô pagando o ticket. Vamos lá. Vamos lá. O cara é baiano, cê é xenofóbico? Cê é xenofóbico? Cê é xenofóbico? Pô, meu mano, não faz isso com o meu draba não. Senão eu vou ter lá aí pra nós matar a saudade. Irmão, não vem me ameaçar na live não. Imena 12. Tá passando a vontade por quê? Peidola do caramba. Pela aí porque os que tá aqui no server, eles nem tão no server. Se acha ruim, eu vou ter lá no SA. Olha os Pokémon, os Pokémon. Vou pegar o Pyre. Corre Pyre. Cadê o Badis? Cadê o Badis? Pegar o Badis. O Pyre já foi, porque bolado. Então vou pegar o Kobate também, não gosto desse. Que isso? Onde eles estão escondidos? Olha a lança chegando em vocês aí, olha a lança chegando em vocês, superbe, vai lançar! Caralho, que deck de evasão de crítico que esses 120 tem aqui, velho? Moleque, moleque forte esse aqui deles, hein? Eu nem tô no SA, Nóia, quer ameaçar o que, Samuca? Não tinha que te ameacei, só te amei, então vem aqui pra debaixo da mesa. É, isso mesmo. Achei o bip, e aí bip, você vai ver a buzina, toma. Mano, mas tá matando todo mundo, hein? Ah, eu não dei esse cupidinho nem poder, agora eu tô matando os caras aqui em cima. Mas eu tô matando os caras pra acelerar a fila, eu acho que tem que tá matando o Gazeta, senão vai ferrar o pessoal da fila aí. E aí, vamos descer então ou não? Vamos descer então, galerinha? Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Nightcrows, que tem os pacotes com o melhor custo, né? Então, eu vou continuar aqui. Mano, olha isso, tem 300 pessoas aqui em cima, né? Mas eu tô matando, é que eu tô lanceiro, não mata tão rápido, tipo... Bota as nossas arqueiras aqui em cima, pô, pra bazucaar. Se esse pessoal que tivesse parado ali, se concentrasse em matar, os caras ajudavam também, né? Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Nightcrows, que tem os pacotes com o melhor custo-benefício. Cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes com os benefícios e agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.